Uma notícia triste para os amantes de um bom desenho animado. Morre a atriz, dubladora e cantora Sayaka Kanda, aos 35 anos de idade. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. O bloco social notícias começando. Oi gente, a atriz, cantora e dubladora Sayaka Kanda morreu nesse sábado 18, após cair do 14º andar de um hotel em Sapporo. Ela foi encontrada inconsciente por volta das 12h55, horário de toque. Segundo informações do hospital onde Kanda estava internada, ela faleceu à noite e a polícia investiga o caso. Sayaka era filha de um cantor e ator famoso, Masaki Kanda, e da cantora Sayeko Matsuda. Começou sua carreira em 2001, quando apareceu em um comercial que ficou super famoso no Japão. Em 2003, lançou sua carreira como cantora. Também foi dubladora de vários filmes super famosos, além de animes, fez a versão japonesa de Frozen. Ela se casou em 2017, se separou em 2019 do ator Mitsuyo Murata. Também fez dupla com Tri Stucky, o compositor famoso japonês Billy. Curte, comenta, compartilha. Logo só se... Logo só se...